Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, a todo o público que nos acompanha. Primeiro, quero destacar que estamos em outubro e também fizemos aqui, através do nosso gabinete, várias indicações que foram acatadas e que são importantes para o fortalecimento da nossa festa. Uma delas é a opção de comida para diabéticos, a versus a lactose, vegetarianos. E a gente vai estar, durante a festa, também mostrando essas indicações que foram feitas lá atrás e que foram acatadas pela administração pública. Quero deixar claro que eu sempre tive um posicionamento aqui muito respeitoso com todo mundo, e vai continuar sendo respeitoso, mas eu vou entrar um pouco mais em algumas discussões ideológicas, porque eu vejo, vereador Alexandre Matias, que muitas vezes a esquerda, a direita, ou a extrema esquerda e a extrema direita se posicionam, e nós que temos um posicionamento muito do centro, do centro democrático, ficamos fora de algumas discussões, e a gente está perdendo espaços na política brasileira. Mas existem muitas pessoas lá fora que se identificam exatamente com a nossa posição. Só que não falam, não comentam, não curtem. E eu vou fazer essas discussões aqui, sim, respeitando todos, mas mostrando, de fato, o que a gente acredita. E aí não é uma briga com ninguém, com nenhum colega, nada, sempre de uma forma muito respeitosa, mas eu discuto a ideia, eu discuto o argumento que foi colocado. Algumas coisas que eu já estou ouvindo, que eu vi hoje nessa casa, aqui no começo da tarde, que eu não concordo e que eu vou me posicionar ideologicamente de uma forma mais clara, mais contundente, a partir de agora. Então, farei esse tipo de posicionamento, como ouvi aqui uma fala em relação à questão de sonoridade, das mulheres votarem em mulheres. Eu acho que as pessoas devem votar em quem elas acham que está preparado, seja homem, mulher, LGBT, enfim, como teve projeto aqui nessa casa, para que tivesse uma cota de percentual em relação à formação de mesa. Eu sou contrário, sou LGBT e poderia estar sendo colocado e até sendo beneficiado no meio dessas ideias, mas aqui eu não concordo com isso. Enfim, como ouvi algumas falas aí que seria, ah, estaremos tomando uma posição para ser soldado de Bolsonaro, soldado de Lula, não, eu acho que a gente tem que ser soldado da cidade de Blumenau e com respeito a todos, mas se a esquerda e a direita têm direito de fazer nesse posicionamento, eu vou reivindicar, sim, um debate ideológico do centro democrático e sei que muitas pessoas lá fora concordam com o nosso posicionamento também. Mas eu queria destacar hoje uma situação. Nós somos conhecidos em relação ao fim das nossas campanhas eleitorais, de ter inovado na utilização dos nossos materiais e transformado em algo positivo. Eu estou mostrando aqui algo que a gente já fez em campanhas anteriores. Esses materiais que eu estou mostrando para vocês são todos feitos com os santinhos nossos, que sobraram de eleições passadas. A gente virou, numa das eleições, a gente usou para transformar nessa bolacha em agradecimento, onde a gente pôde reencontrar amigos nossos, participar de um momento de boemia com uma bolacha que foi santinho nosso, de campanha passada de vereador, de campanha passada de deputado, esses potes aqui também, como potes em relação aos animais. Então a gente inovou nisso. E, dessa vez, com muita alegria, pensamos isso desde o início da campanha, temos aqui nossos windbanners, nossos windbanners que estavam colocados para a cidade viraram caminhas PET, caminhas para os animais. Vejam bem que existe até aqui a nomenclatura, questão da identificação perante a justiça eleitoral. Então a gente está reutilizando esses materiais para que a gente possa ter uma destinação também. Eu acho que é uma mensagem que a gente passa, da importância da gente repensar, sim, entender que o processo eleitoral a gente acaba poluindo e a gente tentar, da melhor forma possível, devolver um pouco para o planeta e usar uma destinação adequada. Como fiz em todas as outras campanhas, plantamos árvores também para tentar devolver um pouco da poluição. Infelizmente foi uma campanha até com uso de papel muito maior do que a gente pretendia, mas que acabou se fazendo necessário pelo cenário e a gente também está tomando essas atitudes agora. E fica a sugestão de que outros possam pensar em ideias como essa. Vereador Bruno, eu cedo dois minutos do meu tempo para a vossa excelência poder concluir. Perfeito. Na verdade, obrigado pela gentileza, vereador Maurício. Mas por hoje até seria isso. Então deixar aqui essa mensagem também aos colegas. Acho que a gente tem que se unir nas coisas positivas. E é algo para a gente pensar coletivamente, em fazermos ideias assim. Como a gente tomou essa iniciativa, outros colegas aqui até me perguntaram, eu não tenho problema nenhum, acho que as ideias não são da pessoa, as ideias têm que ser, na verdade, do bem comum. Então, se outros tomarem iniciativa como essa, eu vou ter, inclusive, a vontade de estar ajudando também. Eu acho legal a gente deixar um destaque e reivindicar isso, que passe o processo eleitoral, que a gente possa, sobretudo, nos colocar à disposição da comunidade, unir forças. Esse sempre foi, vereador Adriano, o meu posicionamento, o senhor sabe disso, da gente unir, a gente trabalhar em conjunto. Mas também estou preparado para fazer o debate ideológico e vou fazer mais debate ideológico quando necessário, porque sei que represento muitas pessoas lá fora que não aguentam mais militância exagerada de esquerda e de direita e que se posicionam pelo caminho do centro democrático e farei mais vezes esse debate. Obrigado. E aí E aí Obrigado.